Vamos ver as fotos do desfile de 7 de setembro de Assis, dia da independência do Brasil. 201 anos de independência. Foi realizado na Avenida Pascosta do Chile. Saindo lá em cima do começo, perto da Dom Antônio, até a Avenida São Cristóvão. A Avenida Pascosta do Chile. 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 Amém. 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 Amém.